É a ti que eu vejo toda noite, quando o pensativo recolho-me no leito. Sem pena, o seio se agitar, arfando, e a alma ansiosa me estalar no peito. É a ti que eu vejo toda noite, quando o pensativo recolho-me no leito. E tu me deixas nadar. Quantas vezes a fronte delirante goteja o pranto de viver sozinho. Longe de ti, ó desejada amante, por quem eu fiz do coração um ninho, E que tanto das asas te livraste, sem o traço apagar de onde voaste.